Fala galera, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês a receita de um frango crocante, delicioso. O resultado desse frango é incrível. Vocês não acreditam como é fácil de preparar essa receita e dar um resultado que é de dar água na boca. Super saudável, nós não vamos usar aqui farinha de trigo, vamos colocar no lugar a farinha de aveia e vai ficar demais. Então quem não é inscrito ainda, gente, já se inscreve aí no canal, deixa um like quem estiver gostando e já conhecer as nossas receitas e já vai compartilhando aí em todas as redes sociais, tá? E não esquece, né, de ativar o sininho aí das notificações para poder estar recebendo os nossos vídeos assim que ele entrar no canal. E todos os ingredientes que a gente for usar aqui nessa receita, gente, vocês não precisam se preocupar que vão estar aqui na descrição desse vídeo, passo a passo ali, cada um dos ingredientes. Gente, eu separei aqui, ó, 600 gramas de peito, filé de peito de frango, tá? Vou picar ele mais ou menos aqui, ó, nessa espessura, tá? Aqui pra mim, gente, os peitos de frango deu um total de três pedaços, tá? Três peitos aqui pra dar esse peso de 600 gramas. Prontinho, gente, agora com os nossos frangos, os filé de frango já picadinhos, eu vou transferir de volta aqui pra vasilha que eles já estavam. Pra gente poder estar temperando, tá? Aqui, ó, eu tenho uma colher de sopa de páprica doce, tá? Você pode escolher a que você preferir, a doce ou a defumada. Eu tô usando a doce aqui, que vai dar certinho aqui nessa receita. Aqui, o equivalente a uma colher de café de sal, aqui, pra gente estar temperando esse frango. Mas, você pode usar aqui a quantidade de sal a gosto. Aqui também, ó, a pimenta do reino a gosto, tá? Meia colherzinha de café. Então, nós vamos estar misturando esses temperos aqui no nosso frango. Prontinho, agora nós vamos reservar essa mistura e ela vai continuar pegando ali o tempero. Então, a gente deixa reservado. Prontinho, agora com mais essa outra vasilha aqui, nós vamos acrescentar aqui, ó, três ovos inteiros. Nós vamos misturar aqui uma colher de sopa de alho em pó. Vamos colocar aqui a quantidade de sal e pimenta do reino a gosto, tá? Mais ou menos uma colher de café cheia de sal aqui. Aqui, pimenta do reino a gosto, só uma pitadinha pra poder tá realçando aqui o sabor, tá? E aqui eu vou colocar também uma colher de sopa bem cheia de salsinha fresca picadinha. E nós vamos bater esses ovos com esse tempero e vamos fazer uma mistura aqui pra gente poder tá empanando esses franguinhos. Vocês batam bem esse ovo, tá? Pra gente poder tá deixando ele bem homogêneo aqui com os ingredientes e com o tempero. Então, gente, agora nós vamos reservar essa misturinha aqui também junto com o franguinho. Então, aqui, agora nós vamos precisar de 300 gramas de aveia. Eu peguei aveia em flocos finos, tá? E também 100 gramas de gergelim negro. É aquele usado ali pra fazer sushi. Então, vocês conseguem encontrar aí no mercado tranquilamente. E aí, nós vamos fazer essa mistura aqui desses dois ingredientes. Aí, você pode misturar aí com o fuê ou com alguma colher que você preferir. Procurem aí uma vasilha mais fundinha, como essa daqui, um pouco mais aberta, tá? Pra você conseguir misturar e na hora de poder tá empanando, ter o espaço aí pra poder fazer o manuseio aí do alimento na farinha. Tá vendo? Ficou bem misturadinho o nosso gergelim. Então, essa daí que é a proporção de 3 pra 1, tá? 300 gramas pra 100 de gergelim. Agora, o que nós vamos fazer? Cada pedacinho de frango, você vai molhar ele aqui, mergulhar nessa mistura com os ovos. E nós vamos empanar aqui, ó. Tá vendo? Vai deixar ele bem fechadinho aqui com a farinha. Vai empanar ele todinho com a farinha e o gergelim. E nós vamos colocar aqui na assadeira. Com cada pedacinho, nós vamos fazer isso. Aí, dá uma batidinha pra tirar o excesso. Conta aí pra mim, gente, nos comentários, o que vocês estão achando dessa receita. Ela vai ficar ou não? Uma delícia. Diferente o sabor, o equilíbrio aí do sal, da farinha. Diferente aí da farinha de trigo, dá um sabor diferente essa daqui que a gente tá usando com a farinha de aveia. Sem falar, né, gente, que ela é muito mais saudável do que a farinha branca, né? Prontinho, gente, já terminei de empanar os nossos franguinhos. E olha pra vocês verem a quantidade de farinha que sobrou com o gergelim. Então, o que que acontece? Pra vocês, se vocês quiserem economizar um pouco na quantidade de farinha e gergelim, dá pra reduzir um pouco, em vez de 300 a 200 gramas de farinha de aveia. E reduzir pra 70 gramas a quantidade de gergelim. Só que aí, no final, vai ficar bem no limite ali. Se vocês quiserem fazer com mais sobra, então fica mais tranquilo pra poder tá empanando. Mas já sobra isso daqui e depois, se quiser, pode guardar. Aqui, olha só, eu tive que trocar a minha assadeira pra eu não ficar amontoando muito aqui os franguinhos. Eu acho que eu quis colocar cada um no seu lugarzinho, tá vendo? Pra ele assar e não soltar uma aguinha, porque se ele soltar alguma água um em cima do outro, e aí ele não vai assar direito, porque a intenção é deixar ele bem crocante por fora. Então, eu coloquei nessa maior, porque senão eu ia ter que assar em duas vezes. Uma primeiro, depois a outra e não ia demorar bastante, né? Então, aqui eu já vou colocar ele todinho de uma vez só. Então, eu vou levar ao forno a 180 graus, já deixei ele pré-aquecendo ali. Então, já tem uns 15 minutos que ele já tá bem quente. Então, eu vou levar, vai ser em torno de 25 a 30 minutos, ou até você ver que ele já fez aquela casquinha e tá bem crocante e já assadinho por dentro. Prontinho, gente! Ficaram prontos os nossos franguinhos crocantes. Olha pra vocês verem que lindeza que ficou. Ficou bem sequinho por fora e bem suculento por dentro. Eu fiz aqui, ó, esse molhinho aqui, coloquei ketchup, mostarda e molho de pimenta pra gente poder tá comendo aí com esse nosso franguinho. Fiz uma saladinha aqui pra acompanhar e eu vou comer um aqui. Vou abrir um aqui pra vocês verem que delícia que fica esse frango. Olha só pra vocês verem, gente. Olha só que suculência. Casquinha por fora e bem macio por dentro. Olha só pra vocês verem. O interno dele, bem crocante por fora e bem molhadinho por dentro. Assotou todinho o frango, tá vendo? O tempero tá ali, ó, com a páprica. Dá pra ver que ele tá bem alaranjadinho. Ficou maravilhoso esse franguinho, gente. Então, gente, esse daqui foi o resultado final da nossa receita. Espero que tenham gostado de mais essa receita aí no canal. Quem gostou, deixa um like aí pra nós, tá? Se inscreve aí no canal. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.